Bom dia! O domingo sempre é um dia diferente. Claro que na situação que muitos de nós vivemos é um dia de trabalho, é um dia de atividades, mas também o domingo sempre reserva para nós e desafia a gente a viver a nossa fé. Jesus, no Evangelho desse domingo, é reconhecido como aquele que faz bem todas as coisas. Diante da cura de um surdo, de uma pessoa surda, Jesus é reconhecido como uma pessoa boa. E essa característica simples, mas muito concreta de Jesus, aquele que faz bem todas as coisas, desafia também nós a vivermos a nossa fé, a fazermos bem todas as coisas. Poderíamos dizer que não há jeito melhor de viver a nossa fé, de trabalhar, de amadurecer a nossa fé, se não essa de fazer bem todas as coisas. Fazer o bem, escolher o bem, optar pelo bem é uma dinâmica da fé. Fazer o bem é estar próximo das pessoas, estar próximo também daqueles que mais precisam, estar próximo da família, estar próximo dos amigos e viver essa profunda comunhão com Deus que nos ajudam a fazer bem, fazer bem no cotidiano todas as coisas. O bem também é aquilo que nos iguala como religiões. As religiões buscam também a sua sintonia através do fazer bem todas as coisas. Quando fazemos bem, nós nos tornamos irmãos e irmãs também que buscam a Deus. Que Deus nos ajude a realizar bem todas as nossas coisas. Que Deus te abençoe.